Caso de violência aqui na nossa capital, mais um caso de violência envolvendo uma pessoa, um grupo de trabalhadores que pra mim são um dos maiores prestadores de serviço da cidade e do Brasil nesses últimos tempos. Os entregadores. Um entregador de pizza que foi identificado como Felipe Randon Abreu Araújo, um homem de 29 anos, foi morto a facadas na noite de ontem. Ele estaria procurando local para fazer entrega. O crime aconteceu na Vila Palitolândia, na zona sul da capital. E o repórter Tiago Mello traz os detalhes. O corpo da vítima ficou caído no meio da rua. Felipe Randon Abreu Araújo trabalhava nesta pizzaria no conjunto Esplanada e tentava entregar uma pizza quando foi morto a facadas. O crime aconteceu na rua Padre Cícero, Vila Palitolândia 2, zona sul da capital. Um morador viu Felipe por volta de 10 horas da noite buzinando aqui na rua como se procurasse um endereço para entregar a pizza. Cerca de uma hora depois, com o crime já consumado, a motocicleta foi encontrada a aproximadamente 200 metros de distância. A hipótese é que a vítima tenha recebido a facada e corrido nesta direção com o objetivo de se livrar do criminoso e terminou caindo já sem forças com morte no local. A polícia agora tem o desafio de explicar o que aconteceu e qual seria a intenção do criminoso. Até agora não se tem notícias de falta de nenhum objeto que pertencesse ao entregador e que tenha sido levado, caracterizando um latrocínio, o roubo com resultado morte. Mas também Felipe pode ter sido atraído até esse local para um endereço fictício, com o objetivo de ser encontrado pelo assassino. De acordo com moradores, a rua Padre Cícero fica às escuras durante a noite e dificilmente a polícia passa no local. Além da moto, a polícia civil encontrou o dinheiro da vítima. O material está recolhido no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa, que abriu inquérito para apurar a morte. Procuramos o 17º Batalhão da Polícia Militar, mas não havia ninguém autorizado a falar com a equipe de reportagem.